Vamos ver se ele vai gostar do da Sofia. Vai, João, dá o gato. Não, João! Quando ele frega, ele vira rosa, gente. Oi, meninas! Oi, João! Que tal a gente brincar de restaurante? Não! Olha, deixa eu ver o que ele faz. O meu é uma televisão. Mas ele faz. Nossa, que legal! Tá vendo o que ele faz, João? É, pega lá então. Vamos lá, vem, pessoal. Ê, meninas! Já arrumaram toda a cozinha? Sim. Aqui tem esse copo aqui. Entendi. E aqui estão os pratos. Aqui tem um regador que tá sem água nenhuma. Entendi. E quais são os ingredientes que vai ter no papá? Me fala. Vai, deixa bem gostoso. Hum! Eu vou pegar uma panela. Nossa, Sofia! Papinha! Esse papá seu parece que está cremoso, hein? É! Obrigada, gente. O meu tá cremoso também. Tem. O que que tem nele aí, Sofia? Cebola, um sato, folhinha. Hum! Não tô vendo o verdinho dele. Aqui, ó! Ah, é verdade! Nada! E o seu? O que vai ter? O meu vai ter mais uma flor também. O meu vai ter mais uma flor também. Hum! E qual é esse ingrediente secreto aí, Sofia? Uma folhinha. São folhinhas? Eu vou colocar aqui, ó. Ali, Nanda! Ali já tem, ó! Ali, ó! Ali, ó! Aqui, ó! Ali perto da Sofia ali, ó! No chão! Aqui, ó! No chão, ali! Ah! Ali, ó! Um laguinho! Ali um laguinho! Que já peguei! Tá molhadinho! Isso! Olha lá! A Sofia pegou! Chama creme de leite! Certo? A Nanda tá pegando um pouco de creme de leite! Gente, mas tá ficando cheiroso, hein! Um pouco de folha e um pouco de matinho! Hum! Esse matinho aí chama salsinha! Né? E eu também vou pegar mais de... Um pouco de quê? De cebolinha? Ou de alface? Vou pegar mais... Cebolinha! Eu tô com cebolinha! Deixa eu ver! O que que tem aí no seu papá, Nanda? Aqui tem um laguinho! Ah! Nossa, Nanda! Eu quero saber! E o meu? Deixa eu ver, Sofia! O dela já não tem nada! É porque o dela, ela já misturou, né, Sofia? Eu não tô misturando! E vocês não vão colocar nada aqui no fogão, não? Eu vou! Aqui no fogão, pra assar! Eu só vou pegar mais pequenininho! É! Eu vou pegar um pouco de arroz mais grande! Um pouco de arroz! Precisa, né? Um pouco de arroz! Eu tô com o fogão, eu tô com o fogão. Tô com o fogão! Tô com o fogão! Tô com o fogão! Tô com o fogão! Vou pegar um pouco de arroz mais grande! Tô com o fogão! Tô com o fogão! O fogão! Tô com o fogão! Eu quero experimentar, hein, pessoal! Depois você vai experimentar! Quero ver o de quem vai ficar mais gostoso! Todos são gostosos! Todo mundo sabe cozinhar aqui, é? Vocês são meninas, então, prendadas, né? Não, não, o que dá pra gente trocar de colher? Não, não. Vocês querem uma colher pequena? Ah, tá, vamos pedir a produção, então. Eu tô pensando. Produção, uma colher pequena. Uma colher pequena. E um pouco de água, produção. É, um pouco de água. A gente conseguiu água ali pra passar. O que? Gente, olha quem chegou. O cliente. Quero café. João, você veio comer. Deixa eu ver o seu bocal. É praia. É praia. Que bocão, João. Gente, ó, vocês estão demorando muito. O cliente já chegou querendo comida. João, o que você vai querer, papá? Fala com as moças cozinheiras. O que você vai querer? Arroz. Banana. Banana. Feijão. E carlinha? Feijão. Ó. Feijão. Feijão. É? Então, meninas, anotaram aí o que o João vai querer? Anotaram? Eu tô fazendo uma comida que o João não vai querer mais. Hum. Hum. Sofia, o seu tá pronto? Vai me prestar, João. Coeira. Eu vou pôr um pouco de água no copo. Uau, olha o meu. Que delícia. Aqui. O seu tá pronto, Sofia? Bota no prato, então. Olha. Aqui o prato aqui, ó. Bota no prato. Uau. Qual prato você quer? Qual cor, João? O azul. Qual cor? O amarelo? Ele gosta de amarelo. Ah. Vai. A Sofia vai botar o papá dela pro João experimentar, hein? O que é o meu? A Nanda misturou tudo. Não, eu não quero brincar. Poxa. Nanda, você usou todo o papá da Sofia. Ai, João. E agora? Vamos experimentar isso aí, então, Nanda? Bota no prato pro João comer. Não tá pronto. Ainda não? Não. Ah, eu acho que vocês estão fazendo uma bagunça aí. Né, João? Acho que você fez uma bagunça aí. É um papá. Bem gostoso. É papá. Você vai comer tudo? Não, não. De mentirinha. Não, 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 não. Tô vendo. Ah, tô. Acho que esse restaurante é o restaurante da bagunça. A gente pode ficar toda hora. A gente pode ficar toda hora. João. Ah. Pronto. João. O papá está pronto. Nada, nada. Qual o nome do seu prato? É... Tutu. Tutu. O João adora tutu, né, João? Então vamos lá. Vamos ver se o João gosta. João, pode sentar. Pode sentar. Não, meu. Chamou a mexerica, na verdade. Gente, pode dar o do João, então, Sofia. Vai lá. Dá pra ele experimentar. Vamos ver. Aê, Sofia, hein? Ficou bonita, hein? Agora eu vou comer. Vou te dar pra ele, que ele tá esperando ali, ó. Quero café! Aqui, João. Ah lá, João. Ah lá, João. Pra você comer. Vamos ver se ele vai gostar do da Sofia. Vai, João, dá o... Não, João. De mentirinha. Isso, de mentirinha. Pega o garfo pra você comer. O garfo. Esse? Esse já partiu um pouco. Vai. Pode partir. Vai, bota o garfo. Vai, vai. Isso, de mentirinha. João, é assim que ele come. Nanda, ele tá comendo o meu. De mentirinha. Ó, o da Nanda tá quase pronto, ó. Eu tô colocando o meu no par. João, tá gostoso. Horroroso. Tá gostoso, João? Vou colocar o meu. O meu? O da Sofia foi aprovado, João. Faz um joia aqui. Aí. Opa. O da Sofia foi aprovado. Agora vamos ver se o da Nanda... Eu ganhei. Vamos ver se o da Nanda vai ser aprovado. Já tá no prato, Nanda? O meu não. Eu vou tirar a filha. O meu é mais melhor, né? Horroroso. Só um pouquinho de cada. O da Nanda tá demorando, hein? Vamos ver se vai tá gostoso, hein, João? Eu coloquei mais o prato. Era mais redondinho. Né, gente? É, o João escolheu o amarelo, né? É, ele escolheu o amarelo. Olha, ele quer comer mais, Alô. Olha, ele quer comer mais, Alô. Tá mais do leite. Ele quer comer mais, Nanda. Ele tá com fome. Quero café! Ih, a Nanda tá arrumando muito dela. Há, que tá, Nanda? Tá demorando. Aí, pronto, pronto. Vai, come, João. Vamos ver se o da Nanda tá gostoso. E aí? E aí, João, gostou? Horroroso. Dá um joinha aqui, João, se você gostou, João. Aê, pessoal. Agora eu vou abrir o calice de terra. Como, João? O João não gostou. Gostou sim, Nanda? Tava muito gostoso. Parabéns, você é uma ótima cozinheira. Olha, e agora eu vou ir embora. Gostou a coelhada? Tchau, pessoal. Tava muito gostoso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.